Eu estou a dizer que só temos 5 minutos... E quanto tempo é que já vamos de cedo? 10 minutos Está-se mal Não sei o que é que é que é que eu estou a fazer com isto Esta chama-se o Patrão do Escravo o Escravo do Patrão Um abraço aqui do Esco. Nesta parte, eu digo... Patrão do escravo, vocês dizem... Escravo, patrão. Patrão do escravo. Patrão do escravo. Patrão do escravo. Patrão do escravo. Escravo, patrão. Patrão do escravo. Escravo, patrão. Patrão do escravo. Let's go. Ele não é empregado da aplicação. Ele não trabalha na restauração. Ele não protege-se à organização. Ele é empregado. Pode ser quebrado nem a atar. Patrão do escravo. Patrão do escravo. Patrão do escravo. Ele não desculpe as vozes dentro do bote. Quando for veste, não vai ter atenção. Ele é estudado pela plataforma. Ele é precário. Se tem quebrado nem o rádio. Patrão do escravo. Escravo, patrão. Patrão do escravo. 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 É a missão que somos de instrução Salvar a turistura e os abastecados Ele não ganha a direita de volta Ele é precário Recebe o contrato milagre Patrão dos gráficos Estreado é precário Patrão dos gráficos Estreado é precário Não está inscrito no sistema de saúde Se fica doente, não tem proteção Paga do seu pulso a aplicação Ele é precário Se fica doente, não tem mais caro Patrão dos gráficos Estreado é precário Patrão dos gráficos Estreado é precário Patrão dos gráficos Estreado é precário Estreado é precário Patrão dos gráficos Estreado é precário Só anda, pedala Caneira a mala ou o cliente quer jantar Só vi, deixe a briga Foz da vida até os esquemas apanhar Vai, anda e bala Com o carro, a manhã de chão-se Só vi, deixe a briga Faz-te a vida ou a criança que é genial Ele não é educado para a direção Ele não trabalha na instauração Ele não tem ação da composição Ele é precário Sem contrato nem horário Ele é precário Sem contrato nem horário Padrão do escravo Escravo padrão do escravo Escravo padrão do escravo Escravo padrão do escravo Padrão do escravo Escravo padrão do escravo O trabalho que só fiz de semana Fique-se mal Vou te acabar com a televisão estar Ele não está escrito Ele não assiste a saúde Se o cliente não tem proteção Ele é frutado, sem vontade nem horário Vamos lá, barrão do escravo, chegado para cá 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 Sol, anda, mudada, quer ver a mala, o cliente quer jantar Sol, me deixa a vida, faz-te a vida, tens as fontes a pagar Vai, anda, mudada, vou ligar, amanhã está um sá Sol, me deixa a vida, faz-te a vida, o cliente quer jantar Sai, anda, mudada, quer ver a mala, tens as fontes a pagar Sol, me deixa a vida, faz-te a vida, o cliente quer jantar Vai, anda, mudada, vou ligar, amanhã está um sá Sol, me deixa a vida, faz-te a vida, o cliente quer jantar E aí, pessoal, vamos ter que cortar aqui duas ou três Parece que estamos quase a ir embora Gostarmos muito de estar aqui, foi um prazer Obrigado pelo convite, estamos aqui a mandar a festa Patrão do escravo, patrão do escravo, patrão do escravo Patrão do escravo, patrão do escravo, patrão do escravo Patrão do escravo, patrão do escravo, patrão do escravo São todos nós, são todos os músicos, muita gente que está aqui também Que trabalha, dizem-nos quanto mais trabalhares Quais ganhas em nós, as vidas empáticas e corretas bar És o implementador, patrão do escravo Estrela do escravo, patrão 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 do Aplausos Aplausos